Ei Daniela, ei Daniela, Daniela, ele me agradeceu a Bandeirano, eu aqui né, né, boa noite, isso, eu tô falando, qual é a reação que ele me tentou, se é sorrir, chorar, eu não tenho palavras pra descrever, tudo que eu passei aí durante tanto tempo, durante tanto tempo nessa campanha, onde muitas pessoas tentaram fazer de tudo, fizeram de tudo, 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 tudo pra me tirar da campanha, tudo, de todos os jeitos que vocês imaginarem, e eu tinha certeza, tinha dia que eu tinha muita vontade de desistir, que eu falava pro meu pai, mas eu tinha no meu coração, tinha certeza de que a gente ia ter sucesso, e esse sucesso não tem nada a ver comigo. A deputada federal do Maranhão, é graças a cada um de vocês que acreditaram no nosso projeto, que acreditaram numa menina de 23 anos, pra representar não só Caxias, como Maranhão. Foram mais de 108 mil pessoas que saíram de suas casas, desde 7 da manhã, 5 da tarde, e às vezes esperaram até mais, pra digitar meu número, pra acreditar no meu projeto, no projeto de todos nós, E eu tenho certeza que eu vou usar isso, de muita boa fé, pra honrar tudo, tudo o que vocês fizeram por mim, porque um voto não é só sair de casa e votar, é a confiança que vocês depositaram em mim, é a confiança que vocês depositaram numa mulher jovem, Para representar cada um de vocês, e aconteceram muitas coisas na nossa campanha, a gente sabe que não tinha mais o saldo Zé Gentil, nem o tal Mirroso, pra nos ajudar, que sempre fez campanha junto conosco, E é a primeira campanha que a gente fez sem eles, e eu sentia muita falta e muita dificuldade, mas eles podiam não estar aqui presentes, mas não deram muita força lá de cima, eu tenho certeza, E a gente teve mais uma pessoa pra completar essa força, que foi o Ibama, que agranditou o nosso projeto, desde o início, que sabia, e que sempre esteve comigo, Infelizmente ele não tá aqui, pra comemorar, eu tenho certeza que ele estaria muito feliz, mas, como o Zé Gentil, como o Dalmin, eles não deram força lá de cima, a minha tia Terezinha também, as duas Terezinhas, Que nesse processo não é fácil gente, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu sou grata, por tudo, toda a minha família, minha equipe, como a Daniela falou, Que aguentava gente, né, que me aguentou, a Geise e o Marquinho, que tão comigo há muito tempo, mas as meninas também, o pessoal da minha equipe, Que andavam comigo 24 horas por dia, que conviviam comigo mais do que o meu pai, e pai, agradecer o senhor, porque nada de estaria acontecendo se não fosse o senhor, se fosse o seu trabalho, Não tem nada mais do que eu pedir a Deus, se não pra me entregar essa eleição, pra fazer o senhor feliz, pra fazer o senhor bem, porque eu sei do esforço, De todo o esforço que o senhor faz, o senhor não dormia, não comia, acreditando na eleição da Amanda, e eu tenho a agradecer demais, Por o senhor ter acreditado no meu nome, que eu tenho certeza que não é só porque eu sou sua filha, mas porque o senhor confia em mim, no meu trabalho, E pode ter certeza que eu vou honrar tudo o que você colocou em mim, toda a confiança, Gente, eu não tenho, só tenho a agradecer a vocês, são mais de 108 mil votos, eu ainda não consigo acreditar, E eu quero agradecer também, todos vocês, por terem eleito o nosso governador em primeiro turno, o Brandão, graças a Deus, O nosso senador, o Flávio Dino, então vocês podem ter certeza que a Caxias só tende a crescer cada vez mais, Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada, vocês são incríveis, as pessoas dos outros municípios que estão aqui também, Eu só tenho a agradecer, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gente, o que ela disse aqui é pura verdade.